Aí eu tenho mais uma perguntinha pra você de casa. Você sabia que além do dia da mulher, existe também o dia do homem? Pois é, e essa data é comemorada amanhã e ao longo dos anos a gente vem percebendo que o comportamento masculino vem aí se transformando, né? Hoje a vaidade se tornou parte importante do lucro do mercado de cosméticos, olha só. O Kaique acorda bem cedo pra ir à faculdade e já vai pra frente do espelho se arrumar. Ele faz questão de sempre dar um trato na aparência. O jovem tem até coleção de perfumes. Eu sempre me cuidei, né, a respeito de principalmente perfume, passar, me cuidar assim na parte de barba, cabelo. Sempre fui de muito na barbearia, fazer o cabelo. Essa mudança de comportamento refletiu no mercado. O setor de cosméticos e perfumaria registrou crescimento de mais de 94% entre 2011 e 2016, movimentando 20 bilhões de reais. Nesta loja de perfumes em Aracatuba, os homens são responsáveis por 40% de toda a clientela. Antigamente eles vinham, davam uma disfarçada, compravam até hidratante feminino, mas não falavam que era pra eles. Agora, como já existe hidratante, pós-barba, essas coisas todas, eles confessam, né? Falaram assim, olha, antigamente eu usava da minha esposa, eu comprava o feminino, mas hoje já tem a parte de hidratação. Além da pele, os homens também estão dando uma atenção maior para a barba. Vale de tudo na hora de atrair a clientela masculina, até voltar ao passado, com o ambiente mais tradicional e rústico. Às vezes a barbearia, dependendo ou daquela muito grande ou de bairro, você era um número ou então um corte a mais. Aí eu percebi o quê? Que você tem que fazer um lugar aconchegante, para a pessoa poder se sentir à vontade, poder assistir uma televisão, tomar um café, trocar ideias, conversar. Então, agregar e socializar um com o outro. Um levantamento feito por um instituto que analisa o comportamento das pessoas, mostra que 54% dos homens vão com frequência aos salões e às barbearias. A pesquisa mostra ainda que 43% deles se consideram vaidosos. O Diego que o diga, ele demorou mais de um mês para escolher uma barbearia para dar aquela cuidada na barba. Antes de vir aqui conhecer, eu fiquei conversando mais ou menos com ele um mês e meio, por WhatsApp, Facebook e tal. Aí eu senti firmeza, eu vim conhecer e deu certo. Mas já aconteceu de alguém errar na sua barba? Já, já erraram sim. É por isso que eu tenho esse receio, antes de ir a algum lugar para fazer a barba. Você gasta mais ou menos, aproximadamente, quantos reais por mês para manter a aparência? Juntando a barba, que é o meu gasto maior, com todo o resto, a gente gasta uns 150 reais pelo menos.